Saída errada a recuperação da equipe do São Paulo, Pabllo fez a finta, pé e esquerdo, batal, pegou, teve a defesa do Saulo, vem bola viajando, vem bola fechadinha pro Saulo fazendo a defesa, a arbitragem autoriza, mais uma vez o Benítez, mais uma vez fechadinha pro Saulo de novo fazendo a defesa, Igor, vem cruzamento na área, Sara de cabeça, mais uma vez Saulo! Vamos ver essa bola pela direita, chegada do Igor Vinícius, deu o come no lateral, olhou, calibrou, bola pro Saulo! São Paulo! Sobrança do Camisa 10, vem bola viajando, passou por todo mundo, bateu no Léo, a bola voltou pro Meritão! A galera da ferroviária pedindo algum toque, passa como um foguete pela direita pro Sara, no desvio, vem a bola, tentativa do Ligiero! Gol! Gol! Gol do São Paulo! Volpi, dá o canto esquerdo pra ele, a arbitragem autoriza, parte o Cajá! Gol! Gol! Laço! Benítez, abre da esquerda, Reinaldo recebe, devolução pra Benítez, Benítez faz o movimento, que bola dele pro Igor! Gol! Gol do São Paulo! Bola do São Paulo, bola do Pabllo! Pabllo com o Benítez, que facilidade, que bola pro Pabllo! Gol! 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 Tricolor! Saiu errado, recobração do Diogo Matheus, acelera, Diogo por dentro, um bolão pro Mesenga! Gol! 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 Gol!